Boa noite, estamos aqui com o advogado Donizete. Boa noite, Donizete. Boa noite. O que o senhor tem a nos dizer sobre a cassação do eliminar do vereador Hudson? Bom, primeiramente quero destacar o seguinte. O desembargador Alberto Villas-Boas havia dado esses dias uma decisão caçando a eliminar que proibia a Câmara de dar continuidade ao processo a que responde o vereador Hudson. Eu li com maior atenção, com maior apreço, a decisão do referido desembargador. E agora está aqui em minhas mãos a outra decisão dele, que é uma retratação, que pelo que a gente pode, assim, aprender com muita facilidade, é totalmente contraditória em relação à primeira decisão dele. Ele disse na primeira decisão que o processo que estava correndo pela Câmara estava totalmente regular, que não havia nenhuma nulidade e que estava regular o processo. Agora ele diz que, em razão de uma decisão da Procuradoria-Geral, alegando que não havia crime com relação aos fatos lá anunciados algum tempo atrás, ele suspendeu a decisão dele, ele voltou atrás na decisão dele e impediu que a Câmara, provisoriamente, dê continuidade ao processo. Se não tivesse, assim, uma clareza solar, a contradição nessas duas decisões, nós poderíamos até admitir que, de fato, havia se equivocado o desembargador. No entanto, essa possibilidade, ela está praticamente excluída. Daí vem a pergunta, o que realmente aconteceu? Aconteceu que ele resolveu mudar a sua decisão e protelar uma decisão de mérito, visando tão exclusivamente que realmente ocorra o término do prazo de 90 dias e esse processo de arquivado. Essa decisão, na verdade, essa retratação, ela busca, tão somente, possibilitar que o prazo, que é um prazo de 90 dias, para encerrar o processo na Câmara, ele aconteça sem a decisão da Câmara, o que vai implicar em arquivamento desse processo. Sabendo dessa possibilidade, qual é a disposição do denunciante? Trazer novamente essa denúncia para a Câmara e deixar que essa denúncia seja processada naturalmente. Porque pode acontecer que perca objeto o mandato de segurança, quando esse prazo se escoar e tiver arquivamento o processo que está tramitando aqui na Câmara. Com relação à existência de um processo e de decisão judicial, com relação a esses fatos, nós adiantamos que inexiste, ou seja, não tem processo. O que teve foi uma representação do promotor junto à Procuradoria-Geral, porque se tratava de alguém que ocupava o cargo de prefeito, então o processo crime corre pelo Tribunal de Justiça e a Procuradoria teve um entendimento. Mas o entendimento da Procuradoria é só um parecer. Não é decisão no sentido estrito e nem faz coisa julgada. Até porque não se formou o processo. Então quando dizem que tem um processo e que nesse processo o prefeito foi inocentado, estão, de fato, dando largo a uma mentira. Ou seja, estão propalando uma mentira. E já disseram que uma mentira repetida mil vezes acaba suando como verdade. Esse caso certamente não vai acontecer, porque de fato não tem o tal processo. Agora, o processo da Câmara, ele é independente, porque o objeto é outro. Aqui não se julga crime comum. Não se processa crime comum, por óbvio. Aqui se processa crime político-administrativo. Então qual é a acusação que pesava sobre o vereador Hudson e ainda pesa? É de decoro, falta de decoro. Infração política-administrativa por falta, por cometimento de decoro parlamentar. Faltou decoro parlamentar. E de fato, quando se busca esse tipo de iniciativa, é porque realmente não se quer ser julgado pelos seus próprios pares. Quem realmente se diz inocente, e o povo é que sabe se é inocente ou não é inocente, porque os fatos narrados nas denúncias, é do conhecimento de todos. Mente aquele que diz que não conhecia esses fatos quando participou deles. Então, para todos nós, vai ficar uma lição. Nós escolhemos os nossos vereadores. Nós escolhemos pelo voto os nossos políticos. E nem sempre eles podem exercer suas funções, ou porque cometem infrações políticas-administrativas puníveis, inclusive com a perda de mandato, ou porque decisões dessa estirpe impedem que a própria Câmara faça uso da sua competência exclusiva, que é processar e julgar os ilícitos políticos-administrativos. Cabe ressaltar, finalizando, que não cabe à justiça, em instância nenhuma, interferir no mérito político-administrativo dos julgamentos da Câmara. Ela só pode discutir e coibir as ilegalidades no curso do processo. Como é sabido, não se apontou aqui nenhuma ilegalidade no curso do processo. Ou seja, não se apontou aqui que houve cerceamento de defesa. Não se apontou aqui que não se respeitou o direito ao contraditório. Não se apontou aqui nessa decisão que não se respeitou o devido processo legal. Então, respeitando o contraditório, respeitando o devido processo legal, respeitando a ampla defesa, havendo ilícito político-administrativo, compete à Câmara fazer o seu julgamento. Muito obrigado. Boa noite.